9h22 no horário de Brasília, 1h22 em Paris, se você tá comigo na madrugada, você tá comigo na live da meia-noite, eu, meu nome é Anderson França e a gente tá aqui na madrugada lendo várias notícias dessa semana, do UOL, chegou aqui, racismo é impedido de pastelaria, foi forjado por dono do local, diz polícia, não fala isso pra mim não, reportagem de Beatriz Gomes e Luana Takarashi, polícia civil do Rio Grande do Sul indiciou hoje por falsa comunicação de crime o dono da pastelaria da cidade de Campo Bom por forjar um caso de racismo contra si próprio, o que aconteceu é que Gabriel Fernandes da Cunha, dono e entregador da pastelaria, criou uma conta falsa no aplicativo, realizou um pedido na própria loja, o caso foi confirmado ao UOL pelo delegado Rodrigo Câmara, no campo de observações, Gabriel teria pedido por gentileza que fosse enviado um motoboy branco para levar o alimento, após, antes do indiciamento, ao falar sobre a denúncia ao UOL, Daniela Oliveira, a mulher de Gabriel afirmou que o ataque, entre aspas, foi dirigido a seu marido, a pastelaria do casal, uma franquia do restaurante Hora do Pastel, o dono do estabelecimento confessou à polícia civil em novo depoimento que foi o autor do pedido, ele chegou a registrar um boletim de ocorrência, divulgou o print nas redes sociais e não foi divulgado se ele foi detido. Dessa forma, a investigação foi concluída e a vítima, entre aspas, será indiciada pelo cometimento de delito de falsa comunicação de crime previsto no código penal, sendo que o inquérito policial será remitido ao poder judiciário nos próximos dias. Deixa eu falar uma coisa aqui muito dura. O ser humano é safado, né? O ser humano é safado. Esse amigo aí, ele queira a Deus que um dia ele não tenha realmente que passar por isso e ele não encontrar apoio. Eu quero dizer uma coisa pra você, Gabriel, pra você mesmo, onde você estiver. Morreu muita gente, meu amigo, muita gente, pra que você fosse levado a sério como você foi levado a sério. muita gente morreu. Então, Gabriel, eu quero pedir que você tenha respeito pelas pessoas que morreram e estão morrendo pra que você seja um homem negro levado a sério. Muita gente perdeu a vida, muita gente teve que sair dos seus lugares, deixar país, quem conhece minimamente minha biografia sabe do que eu tô falando, pra que você e muitas outras pessoas e na periferia e eu todo mundo pudesse ter o mínimo de dignidade de ser tratado como ser humano. Eu quero te pedir uma coisa, meu camarada. Tenha muito respeito pelo sangue derramado. Eu não desejo teu mal, não. Mas eu não passo pano pra você, não. Você tá errado pra caralho. E isso vai te custar muito caro, sabe por quê? Porque o sistema não é feito pra você. A pessoa negra, ela não pode errar. O branco pode errar. O preto não pode. Isso vai te custar caro, querido. A tua vida mudou a partir daí. Você vai lembrar disso. Uma pena que isso tenha acontecido. Apoie nosso trabalho pelo Pix, com a de terça-ruba-gmail.com Vamos em frente.